Fala, CriptoTrailer! Começando mais um vídeo de análise aqui no canal, direto no Bitcoin. Ontem, a gente inverteu a nossa tendência no tempo gráfico de 4 horas, então temos aqui, finalmente, um pivô de baixa no 4 horas. Olha, fundo, topo descendente, fundo descendente. Pivô de baixa confirmado no tempo gráfico de 4 horas, significa que a gente tem que dar um zoom out e observar no tempo gráfico diário. Ou seja, diário agora está buscando por uma base de preço em algum lugar contra a base anterior. Qualquer coisa acima de 40.500 é um fundo ascendente no tempo gráfico diário para permanecer a nossa tendência em tendência de alta. Então, olha só, topo, fundo, topo, tentando um fundo agora contra o fundo anterior. E, geralmente, onde formamos esse fundo? Esse fundo geralmente é formado quando o 1 hora bate em nível de sobrevenda no tempo gráfico diário. De 1 hora, desculpa. 1 hora bate, geralmente, no sobrevenda. Então, temos o 1 hora aqui corrigindo um pouco. Vamos ver, os alarmes estão aqui setados. Olha, bota o alarme aqui no 1 hora em sobrevenda. Eu sempre boto em 31 para ficar um pouquinho antes de eu ser avisado. E ontem a gente teve um flushzinho muito rápido e não bateu 1 hora em sobrevenda. Foi quase lá e algumas pessoas até falaram, cara, a gente chegou muito próximo do 1 hora em sobrevenda, mas não bateu. O que eu faço? Eu compro ou não compro? Eu só gosto de fazer um trade. Eu só gosto de executar um trade quando ele vem 100% alinhado da forma como eu estava esperando que ele viesse. É como se venha uma bola. Você vai chutar essa bola. Você quer que ela venha muito alinhada ali para você dar o melhor chute possível. Você não quer que a bola venha quicando. Você não quer que a bola venha com efeito. Você não quer que a bola venha de uma outra forma. Como você estava esperando. Então, de fato, esse pode ser o nosso fundo ascendente no diário sem formar 1 hora em sobrevenda? Pode. Se isso aqui acontecer, se a gente teve o flush e esse fundo aqui em 46 e 400 segurar, a gente começa a dar uma olhada no 12 horas ou no diário e busca por uma bandeira de alta. Bandeira de alta é um padrão de continuação. Uma bandeira de alta, uma bandeira de alta, um padrão de continuação. A gente busca uma bandeira de alta no diário ou uma bandeira de alta no tempo gráfico de 12 horas. Se esse for o nosso fundo. Por isso que é muito importante. Por isso que é muito importante. Se eu tenho o mensal em tendência de alta, se eu tenho o semanal em tendência de alta, se eu tenho o diário em tendência de alta, eu quero ter exposição nesse ativo, eu quero estar exposto em swing trade nesse ativo, eu quero estar comprado nesse ativo, porque todas as tendências primárias estão apontando para cima, ou seja, você tem que estar dentro de um ativo desse. E se você não estiver dentro de um ativo desse, você vai utilizar as primeiras correções, qualquer correção de preço ao longo do caminho, para você adicionar exposição. E como eu estou numa posição de swing trade, eu vou atualizar as minhas posições de acordo com o fundo ascendente do tempo gráfico diário. Então, olha só, meu stop está abaixo de R$40,450, meu stop está aqui embaixo, um S de stop está aqui embaixo. A partir do momento que eu estabelecer uma base de preço aqui e tiver continuidade, o meu stop vem atualizado para cá, ele sai daqui e vai para cá, porque eu sempre vou garantindo lucro conforme essa tendência for tendo continuidade de alta. Então, essa é a minha estratégia no Bitcoin hoje. Eu estou posicionado em swing trade, estou surfando esses movimentos de swing trade. E ao longo do caminho, estou operando os repiques nos 5 minutos e nos 15 minutos em sobrevenda. Então, se a partir desse momento a gente romper R$48,200, se a gente romper o topo desse movimento, eu volto a utilizar os 5 minutos e os 15 minutos em sobrevenda como estratégia de trade. Se a gente tiver continuidade para baixo, eu espero uma hora em sobrevenda, ficar um pouquinho mais extrema em sobrevenda para adicionar um pouco de posições para day trade também. Temos outras moedas aqui, LTC e BTC tentando estabelecer aqui no tempo gráfico semanal um fundo ascendente, tentando estabelecer um fundo ascendente contra o fundo anterior e pela primeira vez, isso vai ser a primeira vez em basicamente um ano, que a gente vai tentar inverter a tendência em LTC e BTC e pode fazer com que LTC tenha uma continuidade um pouco maior de alta nessa movimentação toda de preço. Então, vamos olhar outras moedas aqui, vamos dar uma olhada em CHZ. CHZ, a internet hoje de fato não está ajudando muito. CHZ já abriu espaço suficiente no semanal buscando espaço suficiente para criar um fundo ascendente quando começar a corrigir. Geralmente esse fundo ascendente aqui no semanal é formado quando 4 horas entra em sobrevenda. Então, observando no tempo gráfico diário, o diário ainda não estabeleceu uma base de preço. O diário, quando começar a corrigir, vai formar uma base de preço. Geralmente ele forma aqui quando o 1 hora entra em sobrevenda. Então, acho que seria a melhor oportunidade de trade para CHZ aí nos próximos dias. De olho no 1 hora em sobrevenda. Vete tendo continuidade de alta. Vete também tendo uma boa continuidade de alta depois do nosso padrão aqui do Adão e Eva. Grande continuidade de alta. Estabeleceu um fundo ascendente aqui no tempo gráfico diário também. 1 hora chegou muito próximo de sobrevenda. Não atingiu de fato porque as pessoas estavam começando a furar fila. As pessoas furam fila e falam, olha, não vou ficar esperando 1 hora em sobrevenda não. Vou entrar um pouco antes. Eu vou tomar um pouco mais disposição de risco nesse tipo de trade para ter uma possibilidade de retorno maior. Então, as pessoas acabam tomando mais risco, não esperando a sobrevenda. Entrou, teve continuidade de alta. As altcoins subindo assim começam a me demonstrar que a dominância do Bitcoin está caindo. Ou seja, nesse movimento de alta onde as moedas estão subindo, o Bitcoin está subindo menos do que as demais. Então, olha só, é exatamente isso. A gente tem a dominância do Bitcoin. Cara, essa internet hoje não vai. Ô, glória. Já lembrando, esmaga esse like. Meu Deus do céu. Não é possível. Bom, não está ajudando muito uma atualização rápida. Só a dominância do Bitcoin está testando as mínimas dos últimos dias porque as altcoins estão valorizando mais do que o Bitcoin nessa movimentação toda de alta. E esse acaba sendo o cenário melhor para as altcoins. A gente sempre vê o Bitcoin subindo, aí a dominância do Bitcoin sobe. Ou seja, o Bitcoin sobe mais do que as altcoins. Aí a gente tem a dominância. Aí a gente tem o Bitcoin lateralizando, formando padrões de lateralizações. E a dominância do Bitcoin cai e as altcoins sobem mais do que o Bitcoin nesse momento de lateralização. Então, Bitcoin subindo, a dominância do Bitcoin sobe. Bitcoin lateralizado, a dominância do Bitcoin cai. Ou seja, quando a Bitcoin lateraliza, as altcoins sobem enquanto o Bitcoin fica lateralizado. É mais ou menos essa a dinâmica. Eu vou fazer um vídeo de atualização mais tarde também. Lembrando que as vagas para o grupo dos tubarões estão abertas. Quem for da Operação Cripto ou quem for da Mentoria Cripto Trader, você recebeu dentro do seu e-mail o convite. Caso você não tenha recebido, envie um contato para... Envie um e-mail para contato. Arroba velatrader.com.br Esmaga esse like, se inscreva no canal. Temos vídeos mais tarde. Muito obrigado por assistir e até a próxima, galera.